O sinal de interditado não é novidade para quem tenta passar por aqui. Desde março de 2019, a população tem sofrido com o descaso daqui, da Avenida Tiradentes. O buraco tem sido assunto por aqui há muito tempo e teve até comemoração de um ano. E para quem achou que o trecho havia sido esquecido, o engenheiro civil da empresa Brazab diz que as obras já começaram. Demos início dia 24, a partir do dia 25 nós fizemos toda a sinalização da obra, fizemos a interdição total da via também. Mas pede a colaboração da população para que respeitem a sinalização de interditado e utilizem de outros acessos para que o trabalho não seja interferido. A gente não está conseguindo fazer com que os pedestres, bicicletas e o pessoal que caminha aqui, que já está acostumado a caminhar, pararem de transitar dentro da obra e isso é muito perigoso. Hoje vamos iniciar uma sinalização juntamente com o pessoal do Departamento de Trânsito Municipal para poder conter a movimentação de pedestres, bicicletas e demais pessoas aqui. Já fizemos a sinalização para carros e caminhões, veículos pesados. Já tem as barreiras aqui, só que esse pessoal de bicicleta que está fazendo a caminhada aqui, a gente não está conseguindo conter. Então fica muito perigoso, vai ter movimentação de máquinas pesadas e vamos a partir de hoje fazer essa sinalização. De acordo com ele, o trabalho manual já está sendo executado e na próxima semana as máquinas já estarão no local para darem continuidade. Os primeiros passos são as limpezas manuais, que já fizemos através de roçada e fazer o levantamento topográfico para ver onde foi a erosão, para a gente poder começar os trabalhos. Posteriormente, nós vamos remover os postes, poder destocar todo o asfalto acostamento, onde deu a erosão, para poder, vindo de camada em camada, poder arrumar esse asfalto para o pessoal da via. A empresa tem o prazo de oito meses para concluir o projeto, porém vão correr contra o tempo para acabar antes do período chuvoso. O tempo que o DR passou para a empresa contratada foi oito meses, só que, como foi falado, nós queremos adiantar por causa do período de chuva, não pegar esse período de chuva que vai atrapalhar bastante a obra. A nossa equipe estará atenta até o final das obras e, a qualquer momento, voltaremos ao local para certificar a população de que o trabalho está sendo feito.